Bom dia! Estando ontem aqui na cidade de Mamonas, na tarde de quinta-feira, fomos acionados aqui na Lagoa da Punxego a respeito de uma ocorrência de afogamento, momento em que transeunte ao fazer caminhada ao redor da lagoa, chamou a guarnição para socorrer um adolescente de 14 anos que estava se afogando. Diante disso, a guarnição, sem hesitar, foi até o socorro desse adolescente. Chegando ao local, a gente tirou os equipamentos e pulou dentro da água e viemos a socorrer o adolescente. Já fora da água, passava uma enfermeira e um transeunte e eles ajudaram a socorrer o rapaz e reanimá-lo, enquanto a ajuda do SAMU chegava. Eu estou até sem palavras para descrever o que esse cara fez por mim ontem, porque realmente não foi fácil nem para mim, nem para ele, porque é uma situação muito desconfortável para ele, porque ele teve que pensar rápido e só agradecer a ele e a Deus. muito agradecida a vocês, que vocês viram, que você também. Obrigada. 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 Obrigada.